Muito bem, se você não está aí com a caneta e o papel em mãos, espero que pelo menos esteja com o celular, já liga a câmera dele para você fazer aí a imagem, tirar uma foto, porque nós iremos a partir de agora ofertar vagas de emprego para Três Lagoas. E eu começo aí o nosso TVC Emprego com vendedor, R$ 1.674,00 é o valor do salário. Pode encher a tela, diretor, por favor, está aí. Telefone para contato, onde você vai agendar a sua entrevista para entrega do seu currículo, 6735223344. Maior de 18 anos, sem experiência e a empresa ainda oferece plano dental e benefícios de alimentação. Vendedor é para uma loja de capinhas de celular, produtos eletrônicos, tá bom? R$ 1.674,00 é o valor do salário, 6735223344. Quando você ligar lá na loja, fala, olha, acabei de assistir aqui no TVC agora, soube que vocês estão contratando um vendedor, né? Eu quero me candidatar, me dê o endereço, por favor, de onde eu levo o meu currículo e também quero aí saber mais informações, tá bom? Então tá aí, então. Vendedor, R$ 1.674,00 é o valor do salário e o telefone onde você vai ligar para agendar a sua entrevista, pegar o endereço e levar o seu currículo lá, tá bom? Boa sorte! A segunda vaga de emprego para esta segunda-feira é auxiliar de loja, auxiliar de loja. O salário também está aí, R$ 1.674,00. Se eu não me engano, R$ 1.674,00, gente, é o valor do salário comercial, não é, Mário Verdã? É, o Mário Verdã falou que é, então é. R$ 1.674,00 é o valor do salário comercial. O telefone, mesma coisa, tá, gente? Ligou lá, é o WhatsApp, você pode mandar o seu currículo, inclusive, pelo WhatsApp. 9-9-159-4407. 67 é o DDD. Atendente de conveniência, seja comunicativo, não precisa de experiência, tá bom? Auxiliar de loja de conveniências, 67-99-159-4407. E para fechar aí o nosso TV sem emprego, faxineira, R$ 1.450,00, é o salário, mais benefícios, 67-99-935-3405. 9-9-935-3405. Jornada de 8 horas, com o sábado sim, outro não. E com dois meses aí que você fechar o contrato, né? Se firmar, já vai haver também remuneração salarial. Tá aí, então, o nosso TV sem emprego desta segunda-feira.